A Alegria da Serra chegou, bastando o seu valor Não tome de repique, eu vou lá Foi a banhada, meu ex-fagor O chulique do Chica faz a festa A alegria da Serra chegou, não tome de repique Eu vou lá, se a banhada, meu ex-fagor O chulique do Chica faz a festa A Alegria da Serra chegou, não tome de repique Eu vou lá, se a banhada, meu ex-fagor Eu vou lá, se a banhada, meu ex-fagor O meu plantão é pra você É minha razão de viver O meu plantão é pra você É minha razão de viver Eu vou lá, se a banhada, meu ex-fagor O meu plantão é pra você É minha razão de viver Eu vou lá, se a banhada, meu ex-fagor 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 O chulique do Chica faz a festa A Alegria da Serra chegou, não tome de repique Eu vou lá, se a banhada, meu ex-fagor 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 Segura o time! Vamos de samba! Vamos de samba! Vamos de samba! Vamos de samba! Vamos jogar, vamos jogar Sou o império de patinar O meu sorriso está no ar Quando eu te venho tocar Eu te vi em frente Sou o império de patinar O meu sorriso está no ar Quando eu te venho tocar Eu te vi em frente Mas é a minha Sou o império de patinar Eu te vi em frente 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 É meu abraço de reza, é minha alegria O sorriso negro, se derrotar Barra o preconceito da liberdade Se não levantar, é meu amor A casa unida, a senhora chegou O sorriso negro, se derrotar Barra o preconceito da liberdade Se não levantar, é meu amor A casa unida, a senhora chegou O sorriso negro, se derrotar Na outra direção Abre caminhos, tem um futuro em suas mãos E nossa sorrida é desistir E dar uma alegria pelo ar É da chinesa que eu vou falar É do meu amor se apaixonar E da ilha, o sorriso negro, se derrotar Pode acreditar, vou te conquistar A terra parecia, é mulher O império de Fátima O meu sorriso está no ar Quando a sirene tocar Eu te rirei do rir Mas a terra é minha Sou o império de Fátima O meu sorriso está no ar Quando a sirene tocar Eu te rirei do rir Mas a minha sorriso Só irá ser feliz A minha vida, a minha vida Divina A minha vida, o meu cantor O meu caral Eu te rirei do rir Eu te rirei do rir É o salário e amor E sem tirar Essa brilhira A tua paz e o chão vai começar Eu te rirei do rir Eu te rirei do rir Eu te rirei do rir E da sua paz e o chão vai começar O sorriso negro De vontade Eu tenho preconceito A liberdade De uma manhã Me derrotou A minha solida A senhora chegou O sorriso negro De vontade Debeeld Eu tenho preconceito A liberdade Te abra a outra mão, pega o amor, a caçulinha das eras, te abra a minha Jornal da vida, sobra a outra dimensão, abre caminhos Eu e o futuro em sua dor, e essas correntes Espalham a alegria, quero lá, quero as igrejas da verdade Vendo minha voz a questionar, linda a ilha, um sorriso de mulher Esse país, vim a escola deputada, pode acreditar Hoje onde está, a serra mais de agulha, seu empenho de fátio O meu sorriso está no ar Não assinei de tocar, eu te me persuiro, pode alergiar Sou empenho de fátio, meu sorriso está no ar Não assinei de tocar, eu te me persuiro, pode alergiar Sou ir, sorrir, sorrir, ser feliz, eu adiar sem tirar Talvez não vou encostar, no meu carnaval Eu sou o dia, 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 eu A caçurinha da terra chegou E o sorriso me entrou De vontade para refletir o tempo Na liberdade de na manhã Vem pro amor A caçurinha da terra chegou Sonho a me transformar A outra diversão Para mim pariu Vem pro futuro de suas mãos E essa foi A cor vai ser de volta com mais um salto Diretamente aqui do Recreio dos Anjos Lançamento da Independência e o Galeno Valeu!